Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, vamos fazer um vídeo aqui de um unboxing de um item que eu comprei para a CB1000, vou só mostrar os itens que tem aqui dentro, vou abrir a embalagem aqui para a gente ver o que tem, como é que chega. É um item que eu comprei desde a Dinamarca, ainda não vou antecipar o que é não, eu vou também fazer um vídeo depois da instalação dele na moto. O procedimento de instalação não é nada complicado e vamos ver o que vai ser. Então vamos lá, vou mostrar aqui o envelope para vocês, vou fazer um corte aqui para virar a câmera para vocês não ficarem com labirintite atacado aí, falou? Bom galera, está aí o envelope, risquei aqui meu nome para preservar aí a informação, mas está aí, deixei o envelope. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vem o manual de instrução, beleza? Vem um chaveirinho aqui. Brinde. Este então é o item. Ele tem os dois conectores aqui. Tirar dessa embalagem, vamos abrir. Sempre assim, né galera, o unboxing com uma mão só é complicado, segurando a câmera e tudo. Beleza. Então está aqui os plugs, o sensor. Beleza. Bom, show de bola. É o que estava previsto chegar mesmo. Agora é fazer a instalação na moto e depois ver como é que vai dar o... Se vai dar o resultado esperado aí, pelo menos o que o fabricante cita lá no site. Eu vou dar um zoom aqui. Zoom não. Vou pegar aqui a propagandazinha deles, né? Um garotinho dando uma mijada no Power Commander. Então aí já dá para saber do que é mais ou menos o que a gente está falando aqui. Certo? Beleza então galera. Acho que valeu aí o unboxing. Depois a gente vai colocar um vídeo da instalação dele na moto. Depois eu falo para vocês se o resultado melhorou ou não. A motoca. Beleza? Valeu então. Obrigado. Até o próximo vídeo.